Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá Magalhães, o vídeo de hoje trazendo o passo a passo desse lacinho com o tema de Joaninha. Olha essas anteninhas super fofas, gente! Espero que vocês gostem do vídeo. Se você não for inscrito no meu canal, eu já te convido a se inscrever. Clica no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, tá? É totalmente gratuito. Siga lá o meu Instagram, que é o arroba mimos da Cacalaças, e vamos lá o passo a passo de hoje. Então, pessoal, pra montar esse laço, eu tô utilizando essa linha aqui, que é a linha Velvet das Fitas Progresso. A estampa aqui, ela tem o toque aveludado, tá? Deixa eu chegar bem de pertinho pra vocês verem melhor, tá vendo? Ela vem assim, ó, na carteirinha, esse kitzinho aqui, que vem a fita preta número 9, a poá também número 9, e vem a número 2 pra gente fazer o acabamento, tá? Você encontra assim, ó, nos armarinhos, tá? O kitzinho. E aí, eu vou usar aqui dois pedaços com 60 centímetros. 60 centímetros, essa fita é número 9, tá? De 38 milímetros. Vou usar aqui dois pomponzinhos de malha, mas você pode tá utilizando aquele pomponzinho tradicional, tá? Esse aqui, ele tem 2 centímetros, tá? Ó, 2 centímetros. E vou usar aqui também um pedacinho de arame. Eu tirei aqui aproximadamente, deixa eu conferir aqui, ó, com 24 centímetros, tá? Tô usando esse aramezinho aqui, ele é todo pretinho, gente, ó. Aí, agora, você vai pegar aqui as duas fitas, vai juntar elas, tá? E vai marcar o meio aqui, ó, juntou as pontinhas, ó. Você vem e marca o meio com alfinete, tá? Feito isso, a gente vai abrir aqui a fita, a fita estampada vai ficar virada pra baixo. E aí, a gente vem com essas duas pontinhas, trazendo até o meio. Agora, aqui, a gente vai reajustar, porque a fita de dentro, ela sempre vai passar um pouquinho, tá? Então, você vai arrumar aqui direitinho. E aí, ó, você vem e tira o excesso. E aqui, faz o excesso. Aí, agora, você sela aqui as pontinhas, tá? Selou aqui, a gente vem e deixa ela bem centralizada aqui no meio dessa fita. Vem com a outra parte de cá e faz a mesma coisa, tá? Ó, arruma aqui direitinho pra gente tirar o excesso que tá passando. Ó, tá vendo? Tirou o excesso, você vem e alinha ela aqui, ó, junto com a outra, tá? Elas vão ficar uma em frente à outra, tá bom? Aqui, você vai passar uma colinha de silicone, cola aqui e cola aqui. Vai ficar desse jeito aqui, ó, tá? Então, gente, ó, colou aqui. Agora, você vai vir aqui, ó, dobrar. Vai juntar essa quininha com essa aqui, tá? Prende aqui com o biquinho de pato. E aí, você vai vir aqui, ó, achar o meio, coloca um alfinete. Vem do lado de caixa, o meio, coloca o alfinete. Feito isso, agora, você vem aqui, ó, pega esse alfinete que é essa marcação e traz um encontro com essa marcação aqui, ó. Essa quininha, essa quininha, tá? Ó, essa vai ser a nossa marcação, tá vendo? Ó. Alinhou aqui, agora, você vem, pega essa outra parte, coloca sobre essa, alinhando aqui também com essa quininha, ó. Tá, ó, fica tudo alinhadinho. Aí, você vem aqui, prende com o biquinho de pato. Virou aqui. E agora, é só dar um alinhavo aqui, ó, de seis pontinhos, tá? Então, pessoal, aqui você vai dar seis pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deu seis pontinhos, segura aqui e puxa o alinhavo, tá? Ó. Puxou aqui. Dá duas voltinhas com a linha. Dá uma puxadinha aqui. E finaliza com um pontinho embaixo. Então, com o acento aqui pronta, a gente vai pegar aqui o arame, tá? Eu junto aqui pontinho com pontinha e eu faço isso aqui, ó. Aqui, a gente vai deixar um centímetro, tá? Então, você vem aqui, dá essa dobradinha e marca aqui um centímetro. Que esse um centímetro é onde vai passar aqui, ó, a fita, tá? Que a gente vai colocar ele aqui na parte de trás, é o espaçamento que vai passar a fita número dois aqui, tá? Pra ficar um acabamento bem legal. Ó. Deixando aqui um centímetro, tá bom? E aí, agora, a gente só dá uma ajustadinha aqui na anteninha. Provavelmente, eu devo tirar mais um pouquinho aqui, tá? Do comprimento, tá bom? Ó, vou tirar um pouquinho depois. E deixar no comprimento desejado, tá? Aqui também ficou o gosto de cada uma, a altura das anteninhas da Joaninha, tá? Então, gente, com o lacinho aqui pronto, tá? A gente vai pegar agora a anteninha e você vai modelar aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Vai dando uma entortadinha nela assim, ó. Vendo? Pra ela ficar assim e assim. Agora, a gente vai pregar aqui na parte de trás. Tá? Você vê aqui, passa um pinguinho de cola, por enquanto. Tá? E cola aqui. Agora, a gente vai pegar o biquinho de pato. Aí, aqui agora, gente, você vem e cola o biquinho de pato, tá? Colocou o biquinho de pato? Você vai vir aqui agora e fazer o acabamento com a fita número dois, tá? Ó, eu venho aqui e dou duas voltinhas com a fita. Tá vendo que a gente deixa aquele espaçamento aqui na anteninha, ó? É pra passar a fita aqui por dentro e ficar tudo bem certinho e presinho, tá? E aqui, pessoal, você vai modelar a sua anteninha conforme o seu gosto. Se você quer mais arredondada. E aqui na pontinha, eu dei uma curvinha, tá? E vou pegar um pedacinho de feltro aqui, ó. E tampar, tá? Pra proteção, tá bom? Então, pegar um pedacinho de feltro, colar aqui e colar aqui. Então, ó. Colei aqui um pedacinho de feltro, tá? Agora, você vem aqui, ó, e cola os pomponzinhos, tá? Vem aqui do lado e do outro aqui e cola. Então, pessoal, o nosso laço ficou pronto com o tema de joaninha, ó, pra vocês verem. As anteninhas aqui, vocês vão curvando e modelando do seu gostinho, tá? Ó, esse laço, ele ficou aproximadamente aqui, gente, com 11 centímetros, tá bom? Aproximadamente, tá? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário pra mim. Um beijo, gente, fique com Deus e até mais!